Oi, vida amargurada, mostrador que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela, não aguento mais me para que vá tomar um milhão Oi, vida amargurada, mostrador que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela, não aguento mais me para que vá tomar um milhão Oi, vida amargurada, mostrador que sinto neste momento em meu coração Eu vou te dar um abraço nesta viola Entrando em vinho da cena Pegar a corpórdia da rosa As cordas vão te tentando Então o braço nesta viola É o tempo que rota no toque Ele se ele me consola Ai, 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 o destino não me mete ver Pois no braço, nesta viola Ai, 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 o rei do Tearei O rei do Tearei O rei do Tearei Quem tem mulher que namora Quem tem mu, eu matador Quem tem raça no mar Não me chama, que gente eu tô Eu vi a raça no alto Sua lavoura melhora E o voo de vacador Eu corto ele na escola E a mulher namora É o nosso corpo e vai melhor Vai, vamos lá, na sua casa! Vai, uma festa cheia no mar livre E na vitória do cidadão A meia luz do sonho, Johnny River Aquele tempo que você sonhou E na terra sua energia Quando o freguete leva a sua mão A noite inteira passa consigo O tempo boa, mas minha canção Fazendo o fim da festa Um beijo, então você se vê E na vitória do cidadão E na vitória do cidadão Legenda Adriana Zanotto